Bom dia! Gente, acordamos com uma chuva, uma chuva lá fora. Que vontade de ficar dormindo. Se a chuvinha é caindo em cima do trailer, não tem coisa mais gostosa na vida para dormir. E vamos continuar, né Adriana? É, a gente queria até sair mais cedo, só que não deu. Dormimos só, foi só quatro horinhas, né? Quatro horas e meia. Mas agora a gente vai pegar a estrada, vamos ver quanto que a gente consegue fazer hoje. É, o cansaço pega assim um pouco, né? Porque rodamos já uma boa quilometragem e a gente tem que rodar hoje. A gente sabe que tem que fazer aí pelo menos uns 700, 800 no mínimo hoje. Então, e assim, a gente não sabe o que espera para frente a estrada, né? O objetivo era chegar lá no Atacama em quatro dias, né? Mas não sei se... tem que dar isso. Eu não sei não, tem que dar isso. Porque ainda estamos adiantando... vai da boa. É. E agora estamos na Ruta 5. É interessante que é uma reta bem longa, né? E dos lados tem essa... é uma planície assim, completamente alagada. Lembra muito Pantanal lá no Brasil. E só a gente está na Ruta 5 porque a polícia nos desviou, porque alguma intervenção na Ruta 12 aconteceu. Eles não falaram o quê? A gente também não conseguiu entender, né? O que eles estavam falando ali direito. Mas aí viemos agora na Ruta 5. A Adriana está rindo. Não, o policial chegou aqui do lado da janela e falou assim, né? Perguntou, perguntou, eu que eu entendi que ele perguntou de onde que a gente veio, né? Pô, a gente está na Argentina. E o Guilherme falou assim, veio de... a gente veio de Blumenau. Ele ficou assim. O Guilherme falou assim, El Blumenau. Não, ainda bem que a gente está com a crise com o Juliano. Porque eles entendem espanhol, falam espanhol e a gente não entende nada, nada. Se falar devagar, a gente consegue entender alguma coisa. Mas eles falam muito rápido e não dá para entender nada. E a gente fica um pouco nervoso já, né? Por ser um policial e tal. A gente já tem medo de estar fazendo alguma coisa errada. A gente não entende nada. Não, mas foi muito engraçado. El Blumenau. E só para ter ideia assim, né? A quantidade de polícia que a gente vê na estrada. Não é comum. Que nem a gente tem em Blumenau, tem os postos. Uma vez ou outra tem um guarda lá fazendo um radar. Vamos dizer alguma coisa assim. Mas não na rua. E aqui não. Aqui eles encostam uma viatura na rua. Eles estão sempre em três, quatro pessoas. Um cone. Aí estão parando assim, do nada. Teve ontem mesmo, né? Foi assim, contar na mão. Não contei direito. Mas assim, umas dez vezes nós passamos. Se não mais. Tem um março. Tem um março. E o outro março. Tem um março. Tem um março pra lá. Tem um março pra cá. Música Música Ali não vai cair, deixa só uma coisa aqui ó Música Ela pode virar e fazer assim ó Tá de boa Agora eu vou aproveitar o negócio aqui Firmamos, alongamos, batemos fotos e agora bora continuar a viagem Senão a gente não vai chegar nunca lá Música Música O que é que está o óleo aqui? 161 pesos né? 161.7 pesos argentinos, é isso né? Nesse posto aqui a gente só pode botar 5 mil pesos, que deu 30.92, então não encheu o tanque e aqui começa a ter um pouco de restrição de combustível aqui nesse posto aqui. E onde fica a gente está indo para Correntes? Na Ruta 5. Na Ruta 5. Agora estou indo ali no posto para falar com o nosso guia local aqui, para ele passar para a gente quanto está o combustível, porque está meio confuso ainda converter e tal né? Aí tu fica meio pensando, mas nós já vamos falar com o guia aqui. Vamos ver se ele atende. Vamos falar com o guia local aqui. Como é que está aí o óleo diesel aí? Olá senhora, aqui está muito mais barato, pagamos muito mais caro para trás, mas agora está muito rico, nós vamos muito mais lejos desse preço. E a quantos litros pode botar? Ah, aqui não há restrição, podemos cargar até o seleno do tanque. Mas ele não encheu meu. Por que? Não encheu. Encheu? Não. Sério? Sério? Ah, para mim ele botou 5 mil, então é verdade. Isso aí, não encheu? Ah, então é isso. É que para nós encheu. É, nós quase encheu, é verdade. Ah, tá, tá, tá. Ah, tá. Agora a gente está indo lá buscar o dinheiro do Enfim Livres que eles botaram no West Union. Ah, verdade. E aí estamos agora... Mas foi buscar onde? É, assim, eu não entendi direito, ele falou que eram duas quadras daqui. É como assim, a West Union disse que vai ter um mercadinho, uma farmácia, ou um outro comércio local ali que vai fazer a troca da moeda. Agora nós estamos indo lá ver. E aqui é como se fosse uma vila, assim. Adriano, é aqui mesmo o local, só que a loja está fechada. Agora nós vamos lá para o Correio. Então, assim, quando tu tens essa demanda do West Union, tu tem que ir atrás onde tem dinheiro. E às vezes tu chega lá e não tem, entendeu? Vou filmar também. Olha nós filmando. No Brasil, o nosso diesel é S10, né? E aqui é em Fínia, né? Fínia, Fínia do Cê. Ó, Fínia do Cê. E esse aqui é o nosso frentista de hoje, ó. Lá vai ele para o YouTube, né? Que legal. E que cidade que nós estamos aqui? Mário Ponce, Corrente, Corrente. Ah, Rota 5. Rota 5, né? Estamos na Rota 5. No posto ali atrás da cidade, a gente só pode abastecer 5 mil pesos. Lá estava a 160 pesos. Olha, aqui está quanto? A Fínia do Cê. E aí, Fínia do Cê. 197. 197 pesos argentino. E o diesel comum está a 143. Ah, e o diesel comum está a 143. Uma diferençazinha, mas bem mais barato do que no Brasil. O outro a gente pagou 161 pesos. Esse aqui está 195 pesos, que dá em média de 4 reais e 53 centavos. E agora a gente está com o tanque cheio, né, Jean? Agora estamos com o tanque cheio. Então bora mais alguns quilômetros para frente. Paramos para abastecer de novo, né? Porque garantir diesel nunca é demais, né? Agora a gente vai pegar um pouquinho de água e aqui a gente ganha 3 fichinhas depois que a gente abastece. Só que eu quero dizer, como é que bota o fichinho? Aqui, olha. Uma atrás da outra? Uma atrás da outra. Olha, deu. Ah, eixi. Não quer aceitar fichinha. Ajuda nós, Gil. Deixa eu ajudar. Aê? Ah, e aí, está vendo? Ainda só dá para fazer uns xabalacobaco. Olha, vai acreditar. Fazer o que? Xabalacobaco aqui, olha. Ah, sim, sim. Aí cuida porque eu já me queimei. Aí pulsar. Cuida que vai... Tem 76 segundos de água que cai. Deu, encheu. Olha, já abriu. Ah, já foi? Já foi. Daí não deu o que chega para nós dividir, por isso que a gente tem que pegar umas moedinhas. Ah, já foi. Chazinha e mate garantido. Foi um frio, né? Agora ficou um frio meio que a gente... Depois que mais bolachinha lá dentro... Ah, 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 ah. Isso vai ser uma desbereva. Ah, ah, ah. Pegou ovo no telefone? Não, não, não. Deixou. Acabou antes do previsto? Não, não. Não. Não nos roubem, maladeita. Mais um segundo. Mas vai sobrar o hotel em gê? Tinha um pouquinho ainda. Mas acho que dá para colocar o meu bom, mas encheu não, né? Não, não, encheu. Não encheu. Só pedindo para uma térmica igual a nossa, não daria 30, amor, 30 centavos. Esse aqui é melhor do que aquele que eu fiz lá no objectivo, que é aquele que eu aperto e ele não para. Daí eu queimei a mão. Mas aquele é de graça, né, pelo menos? Aí. Muito bem. Aqui está, olha. Jack. Deixa eu me ver o arbolho, a dica. 18h15 agora. E a Adriana aqui, para passar o tempo, está fazendo o quê? Passar o tempo, na verdade, não. Aproveitar o tempo. Enquanto que o engenho vai dirigindo, eu já vou organizando as imagens, tudo aqui, cortando pedacinhos dos takes, dos vídeos e deletando o que não presta e separando por pastas. Assim, já fica tudo organizadinho. Quando for editar, é só botar um atrás do outro. Como é que... Dá um spoiler aí para a galera. Como é que está o material? Ó, tem cada imagem linda, linda, linda. E assim, ó. Está muito divertido. Porque essa viagem está muito gostosa com nossos amigos no Enfim Livres. Então, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes assistindo com umas imagens maravilhosas. E hoje, hoje o objetivo, agora, para a gente chegar ali, ó, falta no nosso, na nossa, tipo, até amanhã de noite, vamos dizer. Nós temos que chegar lá, nós temos 659 quilômetros. Hoje nós temos que rodar mais uns 150 quilômetros ainda. Acredito que vai dar lá por umas 8, 9 horas da noite. E hoje nós vamos, vamos ficar num posto, a princípio. Adriana, preparando um ranguinho aí para a gente. Não, não, já estou comendo. Já está comendo já? Já está desatrasado, está esfriando. Olha só. Hoje temos panqueca, panqueca não, crepioca de tomate e queijo. Hum, que delícia. Para quem achou que ia ter que ligar o gerador hoje, foi show de bola aqui nesse posto. E olha só aqui, ó, nós estamos nesse cantinho aqui, eu não mostrei essa parte aqui de trás, ó. Nós não botamos aqui debaixo do telhado, porque aqui ficou muito perto do nosso ponto de energia. Mas o cara disse, ó, se quiser pode botar, pode colocar até debaixo do telhado aqui. Cara, assim, ó, eu não posso, vou falar por mim, assim. Todos os lugares que eu fui, onde eu comparei posto de combustível, até agora eu não recebi um não. Ou não recebi, assim, ah, não pode ou tal. Cara, chega na maciota, vai conversando com o cara. Vê que, ó, o cara te ajeita um lugar, bicho. E tu já vai sentir a vibe aí se o lugar é legal ou não. O Juliano tá aqui, ó, o único lugar onde é que pega o Wi-Fi aqui, ó. Não dá pra se mexer nem um pouquinho pra cá, nem um pouquinho pra cá. É, fica paradinho. Paradinho, ó. É o finalzinho aqui do espírito do Wi-Fi. Dia inteiro, sem nada, ó. Isso aqui fica louco, né? Foi assim, ligou, foi blalalalalala, quase explodiu o telhado. É, isso aí. É, isso aí.